Minha senhora, onde é que você mora? Em que parte deste mundo? Em que cidade escondida? Disser-me que sem demora Lá também quero morar Onde fica essa mulher? Em que rei no qual parar? Disser-me que eu estou É que eu devo caminhar Minha senhora, onde é que você mora? Veio da beira da praia Tantas prendas que ele trago Pulseras, sandáias e saias Sem saber como entregar Quero chegar sem demora Nessa cidade encantada Disser-me logo, senhora, que essa chegança me agrada 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 Disser-me logo, senhora, que essa chegada